Secretários das Conferências Episcopais têm encontro para fechamento do resumo continental do sínodo. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Dom Joel Portela afirmou que o Brasil também está aprendendo a viver o sínodo no processo rico e desafiador proposto pelo Papa Francisco para a Igreja. Na América Latina e Caribe foram realizadas quatro assembleias regionais em El Salvador, Santo Domingo, Quito e Brasília, de 6 a 10 de março. A fase continental com os delegados de cada país para a redação síntese da assembleia será de 17 a 20 de março em Bogotá, na Colômbia. O CELAM estabeleceu o período de 21 a 23 de março para que os secretários-gerais, de forma presencial, e os presidentes das conferências episcopais, de forma virtual, possam reler colegiadamente a experiência sinodal vivida com base no seu carisma e responsabilidade específicos. A proposta é respeitar o processo realizado e fidelidade às diferentes vozes do povo de Deus para a elaboração de um balanço efetivo para encaminhar à Santa Sé. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.